Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um react aqui do nosso canal. Vamos reagir a mais um vídeo do lá. Como que eu sei que vocês gostam muito, eu também gosto muito. E esse vídeo aqui, vale a pena vocês assistirem até o final. Tá bem interessante, pessoal. Vale a pena. Assista o vídeo até o final, o vídeo não é muito longo. Se você achar que tá longo, coloca ali na engrenagem velocidade 1.5. Mas é interessante que vocês vejam o vídeo até o final. Deixa aquele like se ainda não é inscrito, se inscreva em nosso canal. E o homem, como diz o outro homem, voltou a cena do crime e, gente, tá se repetindo tudo. Tudo está se repetindo. Só que ele esqueceu de uma coisa. Hoje nós temos a internet, nós temos o print eterno, temos a notícia a um clique. E ele tá se arriscando demais, procurando aí o seu destino, que é, felizmente pra um, infelizmente pra outro, a queda, né? Deixo os créditos ao canal do Lacombe e vamos pro vídeo. O dia do Lula. Eu resolvi fazer um levantamento sobre as mentiras que o petista contou nas últimas décadas. E gravar esse vídeo. Tive que fazer um resumo do resumo. Porque se eu juntasse todas as lorotas que o Lula já disse, o vídeo acabaria virando uma série interminável. Várias temporadas, com cada episódio tendo, no mínimo, umas duas horas de duração. É só digitar na barra de pesquisa Lula e mentiras e a gente encontra páginas e páginas e páginas de resultados. Peguei só os mais recentes. Estado de Minas, de dezembro de 2021. As mentiras, meias-verdades e cretinices costumeiras do meliante Lula. Agência Lupa, de outubro de 2022. As mentiras e os exageros mais repetidos por Lula na campanha. Revista Oeste, março de 2023. O governo Lula é uma fábrica de mentiras. Estado de Minas, julho de 2023. As mentiras que Lula conta. O Antagonista, também de julho de 2023. A fábrica de mentiras de Lula. Metrópolis, agosto do ano passado. Lula na montanha russa de mentiras. Isto é, setembro de 2023. As meias-verdades para não dizer as mentiras que Lula conta. Gazeta do Povo, janeiro de 2024. As mentiras do primeiro ano de mandato de Lula. De cara, eu já pergunto, que sindicalista realmente se preocupa com os trabalhadores, com uma categoria? Nenhum. Ou praticamente nenhum. Eles juram que estão empenhados nas causas dos seus colegas, da classe, mas são egoístas por natureza. Só pensam neles mesmos. E as mentiras de que são protetores, defensores da categoria, se multiplicam sem parar. O que vale mesmo são os interesses particulares dos sindicalistas. Com Lula não foi diferente. No primeiro mandato dele como presidente, recebeu a casa toda arrumada pela equipe econômica do PSDB, mas só falava de uma herança maldita. Disse que foi o governo dele que criou o Conselho de Controle das Atividades Financeiras, o COAF. Mas foi o do Fernando Henrique. Lula não se dá bem com números reais. Eu sei de viajar o mundo falando mal do Brasil, gente. Era bonito a gente viajar o mundo e falar, no Brasil tem 30 milhões de crianças de rua, no Brasil tem 30 milhões... A gente nem sabia, tem não sei quantos milhões de abortos, era tudo clandestino, mas a gente tinha citado números, sabe? Se o cara perguntasse a fonte, a gente não tinha, mas a gente tinha citado números. Porque tem 33 milhões de pessoas passando fome. Esse país, que é o maior produtor de alimento do planeta Terra, esse país tem 31 milhões de pessoas passando fome. Num debate da campanha eleitoral de 2022, Lula falou o seguinte... Não é prudente, não é democrático, um presidente da República, querer ter os ministros da Suprema Corte como amigos. Você não indica o ministro da Suprema Corte para ele votar favorável a você ou te beneficiar. Eu estou convencido que tentar mexer a Suprema Corte para colocar amigo, para colocar companheiro, para colocar partidário, é um atraso, é um retrocesso que a República Brasileira já conhece. Já conhece muito bem. E eu sou contra. Dito isso, Lula indicou para o STF o seu advogado, Cristiano Zanin, e depois o comunista, Flávio Dino. Quando levou a eleição, Lula disse que governaria para todos, sem distinção, sem olhar se é rico ou se é pobre, sem olhar se é de esquerda ou de direita. No discurso de posse, repetiu, vou governar para todos, olhando para o nosso luminoso futuro em comum e não pelo retrovisor de um passado. Mas ele pensa em Bolsonaro dia e noite. E em 7 de junho do ano passado, afirmou que governaria para as pessoas que ajudaram em sua eleição. É para elas, prioritariamente, que nós vamos governar. Nós temos lado. Então, era mentira aquela historinha de frente ampla, de aliança democrática. E o Lula é assim. Num dia, ele diz. Eu nunca tive problema com o agronegócio. Eu nunca tive problema. No outro dia, ele solta isso aí. O agronegócio, sabe, que é fascista e direitista. E o Lula vai além, mente descaradamente. Outro dia eu fui numa reunião e eu perguntei para um fazendeiro, falou assim, eu queria que você me dissesse qual foi a terra produtiva que o Sem Terra invadiu. Até fazenda de pesquisas da Embrapa, o MST já invadiu. No primeiro ano de seu terceiro mandato, o nariz do Lula cresceu mais do que o do Pinóquio. Ele jura que o vandalismo em 8 de janeiro de 2023 foi uma tentativa de golpe de Estado. E que a esquerda nunca invadiu as sedes dos três poderes. Essa selvageria que a gente viu do MST foi em 2014. Mas partidos e movimentos de esquerda atacaram as sedes dos três poderes e de ministérios outras vezes. Em 2006, em 2013 e em 2017. Ainda em janeiro de 2023, em visita à Argentina, Lula disse que o nosso vizinho estava muito, Muito bem. A Argentina terminou o ano de 2022 numa situação privilegiada. A Argentina terminou em 2022 numa situação privilegiada. Não apenas na economia, na política, mas no futebol. A Argentina fechou 2022 com inflação de quase 100%, com desemprego alto, baixo crescimento e quase metade da população na pobreza. O Lula acusou o Bolsonaro de ser o culpado pelos calotes de Cuba e Venezuela, que receberam investimentos do Brasil durante governos do PT. E vamos ser francos, os países que não pagaram, seja Cuba, seja Venezuela, é porque o presidente resolveu cortar a relação internacional com esses países e para não cobrar, para poder ficar nos acusando, deixou de cobrar. E eu tenho certeza que no nosso governo esses países vão pagar, porque são todos os países amigos do Brasil e certamente pagarão a dívida que tem com o BNDES. Cuba e Venezuela suspenderam o pagamento dos financiamentos recebidos via BNDES em 2018, quando Michel Temer era presidente. E não consta que tenham se acertado com o Brasil, apesar da amizade com o Lula. Em março de 2023, Lula jogou mais uma mentira contra Bolsonaro. A economia brasileira não cresceu a nada, nada o ano passado. Em 2022, último ano de Bolsonaro na presidência, o PIB brasileiro cresceu 2,9%. Lula acusou Bolsonaro de ter mandado matar Marielle Franco, de ter roubado móveis do Palácio da Alvorada, de ter matado índios, de ter matado 700 mil brasileiros de Covid, de ter destruído a Amazônia, o Cerrado, de botar tudo sob sigilo. Lula acusa os outros daquilo que ele faz. É um método. Ainda em março do ano passado, no dia 23, Lula desdenhou das ameaças do PCC contra Sérgio Moro. Eu acho que é mais uma armação do Moro. Mas eu quero ser cauteloso. Eu vou descobrir o que aconteceu. É visível que é uma armação do Moro. Enquanto a cautela, assim são os mentirosos. A Polícia Federal entregou provas à Justiça do Paraná de que não só o Moro, mas também a mulher dele e os filhos estavam na mira do PCC. E tem as mentiras, digamos, menos graves. Por exemplo, quando Lula disse, em entrevista a um canal de televisão da China, que acompanhava o campeonato chinês de futebol na TV brasileira. Só que as transmissões já não eram feitas aqui havia três anos. No finzinho de março de 2023, em entrevista à revista americana Time, Lula disse que o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, era tão responsável quanto o Putin pela guerra. A Ucrânia foi atacada. Repetindo, a Ucrânia foi atacada e invadida pela Rússia. Aí, no meio do ano passado, em entrevista à Rádio Gaúcha, o Lula afirmou que a Venezuela é mais democrática do que o Brasil e que o conceito de democracia é relativo. A Venezuela tem mais eleições do que o Brasil. A Venezuela, desde que o Chávez tomou posse... Mas eleições não garantem democracias, né, presidente? Deixa eu lhe falar uma coisa. O conceito de democracia é relativo para você e para mim. Não, a Venezuela não é uma democracia. Lá não há independência entre os poderes. O Maduro está no poder há mais de uma década, sem eleições justas, perseguindo opositores, jornalistas, violando direitos humanos, cometendo crimes contra a humanidade. Agora, o conceito do Lula, passado nessa entrevista, é mais ou menos assim. Democracia é quando meus amigos e eu levamos as eleições. Lula, como mentiroso quanto mais, é um grande apoiador de farsas eleitorais, na Nicarágua, na Rússia, e só resolveu mostrar preocupação com a situação na Venezuela agora porque sua popularidade está caindo. São tantas mentiras que eu vou acelerar a lista. Lula disse que construiria 186 milhões de unidades do programa Minha Casa Minha Vida. O Brasil tem cerca de 75 milhões de domicílios particulares. Lula, até hoje, fala que Dilma sofreu um golpe e que ela foi inocentada das pedaladas. Não. O TRF-1 apenas manteve a ação contra ela arquivada. E o processo de impeachment foi bem fundamentado e teve acompanhamento do STF. Lula disse que a taxa de desemprego quando Dilma foi afastada era de 4,3% e era de 11,2%. Lula diz que foi preso político quando foi preso por corrupção e lavagem de dinheiro. Jura que é pobre, mas declarou, em 2022, ter um patrimônio de quase 7,5 milhões de reais. Lula já disse que não sabia da existência do Tribunal Penal Internacional. Só que foi ele quem indicou a primeira juíza brasileira à corte de Haia, em 2003. O Lula pensou em recorrer ao tribunal contra a sua prisão e disse que, um dia, Bolsonaro seria julgado pela corte. Lula já disse que um terremoto no Marrocos só poderia ter sido provocado por mudanças climáticas. Lula não quer saber do mundo real, das experiências que já tivemos no planeta. Prefere as fórmulas que nunca deram certo, em época nenhuma, em lugar nenhum. Precisamos criar uma nova governança global, capaz de enfrentar os desafios do nosso tempo. Já não vigoram as teves do Estado mínimo. É assim o pai do Ronaldinho dos Negócios, aquele que é contra o aborto, contra os ditadores, contra o terrorismo, que nunca tem culpa de nada, que não sabia do mensalão, que não sabia do petrolão, que quer dar picanha e cerveja para os brasileiros, que só quer o bem do Brasil. É ele, o nosso salvador e protetor. Então, neste 1º de abril, afirmo, Lula está sempre, sempre certo. Não viva a alma, mais honeta do que eu. Bom, pessoal, é isso aí, né? Homenagem ao mentiroso no dia da mentira, né? Ai, ai, é pra acabar, né, gente? É pra acabar esse barbudinho aí, né? Mentiroso, mente que nem sente, né? Como que pode, gente, mentir nesse nível? O bicho é mestre. Ele dá aula no quesito mentira. O homem dá aula, gente. Brabo demais na mentira, né? Deixa aí o seu comentário, a sua opinião, o que vocês acharam do mentiroso barbudinho que enganou o povo mais uma vez, né? Descaradamente, descaradamente enganou o povo mais uma vez. Eu não vou enganar o povo mais uma vez. Foi lá, mentiu, enganou, né? Parabéns, barbudinho. Mentiu para o povo brasileiro mais uma vez. O povo brasileiro não mentiu pra sua... A sua gadaiada, né? A sua onzaiada, né? Olha aqui, outra mentira, ó. Ele falou que o cartão do Bolsonaro estava arregaçado nos gastos, né? Aqui, ó. Governo Lula torra cartão corporativo. Vamos dar uma olhada aqui em alguns valores? Os gastos com cartão corporativo no atual mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva aumentaram significativamente no início deste ano, ultrapassando o marco de cento... Hã? Marca de cento... Cento e setenta milhões, conforme reportado pelo Diário do Poder. Em 2023, o governo estabeleceu novos patamares de despesa corporativa, totalizando quatrocentos e trinta milhões. Somente em cartão de pagamento foram registrados noventa milhões. Ah, paz! E aí? Será que vai ver com o que foi gastado? Cara, é muito dinheiro. O presidente Lula e a primeira-dama Jange iniciaram uma viagem a Joanesburgo em agosto de 2023 para participar da cúpula dos BRICS. As viagens internacionais de Lula em 2023 resultaram em gastos de nove milhões, segundo a Gazzetta do Povo. Nove milhões, né? Eu estava falando vinte e poucos milhões. Espera aí. Ah, tá. Dos BRICS, né? As viagens internacionais... Ah, não. Todas as viagens internacionais, nove milhões. Os custos cobertos pelo cartão incluem serviços de apoio em terra de opção, além de telefonias, mas não gastos... É isso aí. Vamos ver mais alguma outra coisa aqui. O ministro de Lula diz que Petrobras não pode ter lucro exorbitante. Olha, tem que ter o que, então, meu amigo? Tem que ter prejuízo? E aí... Aí você apelou, né? Aí você pegou pesado, né? Você quer dizer que a Petrobras tem que ter prejuízo, então. Não pode ter lucros exorbitantes. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, enfatizou a importância de um equilíbrio entre lucratividade e a responsabilidade social do Petrobras. Petrobras, ele ressalta que, embora a busca por lucro seja essencial para a competitividade da empresa, ela também deve contribuir para a geração de empregos e crescimento econômico. Ah, sim. Isso aí é bem óbvio, né? Será que precisaria de um ministro dizer isso aí, gente? Não, né? Algo bem, bem óbvio mesmo, né? É cada uma, viu? É cada uma... Pacheco derruba a reaneração dos municípios em mais uma derrota do governo. Não é comício. Bolsonaro tira políticos de palanque. É, pessoal. É isso aí, né? Não tem muita coisa agora, não. Mas, se Deus quiser, já já a gente traz mais vídeos aí para vocês.